É um banco que tem uma origem de agro em função dos seus acionistas. O grupo é um grupo, hoje é o maior grupo de agro do mundo. E a gente tem uma expectativa e uma forma de trabalhar realmente, de entender, apoiar e saber o momento que o agro está vivendo. Então, a gente atua hoje com grandes clientes do segmento agro. A gente conhece a operação, a gente entende as dificuldades, a gente tem uma estrutura de uma forma de operar extremamente adequada ao que é o agro, que o agro ele vive uma estabilidade, ele vive um momento que muitas vezes você precisa entender que aquilo ali vai passar e que no ano seguinte a gente consegue reestruturar. E o banco entende, conhece e gosta muito desse segmento. Eu acho que é extremamente importante essa indústria de fiagro. É um funding que tem uma característica muito pontual. O cliente que ele acessa o fiagro, o fiagro que acessa os clientes, eles têm uma estratégia diferente do capital de curto prazo, capital de médio prazo. E eu acho que os fiagros estão evoluindo, é uma modalidade nova que tem evoluído, que tem crescido, que hoje tem ocupado grandes gaps do mercado e que eu acho que cada vez mais vai ser importante dentro da nossa matriz de financiamento agro. Acho que os maiores desafios do fiagro hoje estão basicamente em aprovação da nova legislação, das novas regras, dos novos modelos. Isso vai ajudar bastante a eles trabalharem de uma forma garantida, de uma forma estruturada, de uma forma com novos produtos e que com o crescimento do agro hoje ele é exponencial. É muito importante que esse segmento se profissionalize, cresça e ocupe o espaço dele. Os riscos hoje, os riscos inerentes ao negócio, a gente não tem como avaliar, que você tem o risco climático, o risco de lavoura. Eu acho que o profissionalismo ele mitiga muito o risco de preço, porque você tem que trabalhar de uma forma extremamente conservadora, principalmente no custo. Acho que o produtor rural ele não pode brincar com o custo da operação, então saber fazer o RED, saber trabalhar de uma forma segura no que é o básico do negócio, dá muita tranquilidade. E o segundo ponto do lado do agente financeiro é a segurança jurídica, que no país ainda enfrenta uma dificuldade muito grande, ainda enfrenta muitos gargalos e muitas barreiras para que ele seja efetivo. Isso aumenta preço, isso aumenta a exigência de garantia e talvez a gente trabalhando em cima disso, no segmento que hoje mais cresce no Brasil, tão importante para o PIB do país, tão importante para a balança comercial, olhar com carinho para esses empecilhos, esses problemas que a gente enfrenta, é primordial para o crescimento no agro. Música